Esse seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce e sonhar E pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas há ilusão Quando se diz Doer no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que te dizer E os céus Eu me deixo Tchau. Tchau. Tchau.